Olá, crianças! Olá, famílias! Como vai? Tudo bem com vocês? Espero que bem! Eu sou a professora Milena, do Seio Algodão Doce, Instituto Anjos Solidários. Estamos aqui, crianças, para mais uma vivência com vocês. E a nossa vivência de hoje será três musiquinhas muito legais, interessantes, divertidas e principalmente, sabe o quê? Nutritivas! É isso mesmo, sabe por quê? Ela vai falar das frutas e as frutas contêm muitas, muitas vitaminas que, ó, faz a gente ficar super forte, bonito e saudável, tá ok? São três musiquinhas muito legais, muito interessantes e gostaria que todos vocês me acompanhassem. Então, arrasta a cadeira, arrasta o papo, porque as nossas músicas já vão começar. Lá vem o trem É o trem das frutas O que é que ele tem? Banana O que é que ele tem? Maçã O que é que ele tem? Laranja O que é que ele tem? Morão Ah, lá vem o trem É o trem das frutas Lá vem o trem É o trem das frutas O que é que ele tem? Mamão O que é que ele tem? Melão O que é que ele tem? Brancinho O que é que ele tem? Uva Lá vem o trem É o trem das frutas Lá vem o trem É o trem das frutas O que é que ele tem? Amacaxi O que é que ele tem? Kiwi! O que é que ele tem? Caramba! O que é que ele tem? Era! Lá vem o trem Lá vem o trem Lá vem o trem Lá vem o trem Vamos outra, crianças Nós temos que saber com a minha gente É o mesmo que ele tem que espervê A gente tem que ter a gente Bebo, moça, bebo, moça, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Alta, a gente quer ir Quem vai falar isso? Bebo, banana, bebo, banana A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL